Beijos Proibidos Que já foram meus Quero novamente Meus lá te beijar Pois vivo eternamente Com eles a sonhar Beijos Proibidos Beijos e pecados Beijos tentadores Beijos desejados Beijos proibidos Beijos de pecados Beijos tentadores Beijos desejados Beijos proibidos Beijos proibidos Beijos proibidos Que já foram meus Deus, quero novamente, Deus só nos beijar, pois vivo eternamente, com eles a sonhar.